Fala pessoal nessa aula de hoje a gente vai tratar a tabela F vendas porém na aula anterior o a tabelinha que a gente fez aqui personalizada eu fiz de forma errada a gente fez preço e na realidade eu queria saber a quantidade que eu tenho no meu estoque tá então aqui é total de nosso estoque que seria o custo versus estoque a gente fez o custo verso na gente fez estoque versus o preço tá bom então como que você resolve isso você clica aqui ó remover a coluna E aí você vai adicionar deixa eu remover aqui ó coluna personalizada que ele ficou essa coluna aqui tá eu vou vir aqui ó removi a coluna vou vir aqui ó coluna personalizada vou colocar aqui o total estoque oi e aqui eu vou fazer o seguinte custo oi tá aí E aí e versos o estoque ok pronto agora sim a gente tem a nossa coluna correta só arrastar ela para lugar certo e prontinho então a gente já tem aqui agora a gente vai tratar F vendas novamente a gente vai a gente vai dar uma verificada aqui nos dados né data tudo bonitinho como que estão e se tá tudo em ordem tá tudo em ordem a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte notem aqui ó no cliente se eu clicar aqui nessa setinha eu vou ter cliente assim ó 3 lab é vou ter cliente com coisa maiúscula e isso não fica legal aqui ó otas também não ou não fica legal então o que a gente vai fazer a gente vai arrumar essa tabela primeiramente como que a gente faz isso a gente vai dar um clique com a direita do mouse aqui dentro transformar e a gente fala assim ó eu quero colocar a palavra em maiúscula ou seja colocar cada palavra em maiúscula o que que é isso cada início de palavra ele vai transformar em maiúscula a gente dá ok e agora se a gente fizer a verificação aqui o que vai acontecer a gente não vai ter mais essas situações notem que agora todas as palavras estão com o primeiro nome aqui ó rotas tá vendo ou então isso é uma forma de você tratar a sua base de dados e deixar ela mais limpinha então onde você tem dados você sempre dá uma verificada ó aqui tá tudo ok é esse carro ok vamos ver aqui produtos produtos também parece que tá ok tá tudo bonitinho mas se tiver dúvida o que que você faz você clica com a direita do mouse para não ficar perdendo tempo e vem aqui em transformar colocar tudo em a primeira maiúscula e já resolve fabricante já nem olha a m é a rm ali ó então eu já vou direto aqui já transforma aqui ó né porque aí você também já economiza tempo sempre ela já arrumou bonitinho então você já fica com tua base bonita arrumadinha certo e agora vamos adicionar uma coluna de total de faturamento que é o o pedido né então a gente vai ter aqui ó é cadê quantidade de pedido a gente tem aqui não pedido a quantidade a gente precisa conseguir pedido né então a gente vai ter aqui o produto quantidade de pedido versus o preço então essa a gente vai criar a nossa coluna de faturamento que vai ser quantidade de pedido versus o preço então vamos adicionar uma coluna personalizada então aqui vai ser faturamento faturamento e aqui vai ser quantidade de pedido cadê você a quantidade de pedido versus o preço ok já temos um nosso faturamento só arrastar aqui agora trazer o faturamento aqui para frente de preço Cadê você? Preço Produto, fabricante, quantidade de pedido, preço Então eu vou colocar ela aqui Ok? E aqui a gente vai dar mais uma verificada Quantidade de pedido, é numérico Preço Decimal Aqui é decimal O faturamento tá errado, tá vendo? Então o faturamento ele colocou como número A gente vai trocar aqui pra decimal Pra ficar certo Tá? Só que ele tá tratando três casas Por quê? Vamos vir aqui Se você usar a moeda ele fica mais correto Tá? Então eu prefiro a moeda que ela fica mais certinha aqui ó Então no preço também vou alterar pra moeda Pra ficar mais bonitinho Moeda Onde eu tenho o valor eu vou tratar como moeda Tá? Então pra ficar legal Então pra ficar legal Ele põe o ponto pra ficar mais visível Então fica mais certo E isso eu vou tratar lá na outra também Pra que as tabelas fiquem igual Então se você fizer nenhuma Padronize na outra Então a gente vai botar aqui no estoque E vamos ver onde a gente tem decimal aqui Pra transformar em moeda Então a gente tem aqui ó Decimal Vamos transformar em moeda Que fica mais bonito E aqui ó Preço A gente vai transformar também em moeda Recompensa A gente vai Recompra Melhor dizendo Vai transformar em moeda E eu acho que é isso Aqui a quantidade de recompra Ok Então agora a gente já tem tudo tratado Bonitinho as nossas duas tabelas E é isso aí E eu vejo vocês na próxima aula Não esqueça de dar o like Compartilhar o vídeo E se inscrever no canal Porque se você não tiver inscrito no canal Você não vai saber quando que eu vou estar postando A continuidade de cada aula dessa Tá? É importante que vocês assistam os vídeos até o final Ficou com dúvida Para o vídeo Volta Ainda tá com dúvida Deixa um comentário no vídeo Que eu respondo pra vocês Beleza? Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo